Olá meus amores, vamos para mais uma selagem térmica e hoje tem lançamento da NanoVim que eu estou trazendo para vocês Bom, começamos a lavar este cabelo mais ou menos umas duas vezes com shampoo anti-resíduo Eu lavei bem este cabelo, passei o shampoo a primeira vez, vim com a segunda vez do shampoo Fiz uma massagem de mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos, certo? Lavando bem este couro para tirar todo o resíduo de óleo, de creme que estava neste cabelo Eu sempre gosto de fazer assim porque a gente faz uma limpeza profunda nos fios Em seguida começamos a secar este cabelo com o auxílio do secador Essa é uma cliente que já vem fazendo cabelo comigo já há muito tempo E ela cuida bastante do cabelo dela Então por isso que a gente sempre faz essa selagem uma vez no mês ou a cada dois meses, tá? Tem mais ou menos um mês e 15 dias que a gente fez Como ela cortou o cabelo, então a parte de trás estava bem já com os cachinhos E o legal é que ela tem um crescimento ótimo Então já estava com a raiz já mais alta E a gente resolveu fazer novamente a selagem, né? Então aí, como vocês estão vendo, eu fui secando todo o cabelo Aí você vai ver que tem parte que está ondulada, tem parte que está inchada A parte de trás, que é a parte da nuca que foi bem rebaixada Você já vê já que está bem ondulada A gente vai alinhar este cabelo por completo, tá bom? A selagem que eu usei foi o lançamento da NanoVim, tá? Que foi a Liss Scannic Tecnologia avançada 3D, né? Que é a prof profissional Ela é nutrição, defrisagem e brindagem Selagem térmica, proteína de colágeno, óleo de argã, coco e macadamia Gente, essa selagem, ela contém formol, tá bom? É no tratamento redutor de volume Liss Scannic, é um produto ideal para quem busca cabelo macio, sedoso, sem frizz Pois age no interior da fibra capilar e realinhando, reduzindo o volume Eu comecei aí dividindo o cabelo e com o auxílio do pincel e o pente Eu vim alinhando esse cabelo, tá? Como ela cortou o cabelo, eu falei a vocês que foi aplicação de cabelo todo Para que a gente alinhasse bastante esses fios, tá certo? Então eu fui passando aí, mecha a mecha Tentando evitar ao máximo a raiz do cabelo E incomodou um pouquinho a cliente por conta do cheiro, tá bom? É uma selagem à base derivada de formol, né? E essa selagem tem que secar o produto no cabelo Só que eu não fiz desse jeito, tá bom? A empresa pede poder aplicar em todo o cabelo E deixar agir de 10 a 20 minutos Após a aplicação, você vir secando completamente o cabelo com o produto no cabelo Depois de secar, você vai pranchar este cabelo Mexa a mecha de 8 a 15 vezes, tá? Vai esperar a cabeça esfriar E retirar e lavar este cabelo com shampoo, condicionador e finalizar como desejar Eu não fiz desse jeito Eu deixei agir 20 minutos E enxaguei totalmente este cabelo Tá bom? Eu não sequei com o produto E esse é o resultado do cabelo molhado O cabelo ficou bem alinhado Olha isso E bem vilhoso Então, mesmo se eu ter secado o produto no cabelo Ele alinhou bastante, tá? Ficou aí E eu depois vim acertando as pontinhas Como vocês estão vendo, né? Do corte que ela fez Que não foi comigo E eu vim secando este cabelo Eu não escovei com a escova Eu sequei este cabelo com o auxílio do pente, tá? Comecei com a minha pré-secagem Como eu faço normalmente E vim secando o cabelo Gente, essa selagem Pra quem tem cabelo loiro e fino Não prancha na temperatura máxima da prancha não, tá? Usa 180, 160, tá bom? Eu usei a prancha, a Bru da Britânia Ela é uma prancha titânio Que serve pra fazer selagem progressiva e botox Por conta, como o cabelo tava bem curtinho A minha prancha da MQ Não ia pegar bem na raiz Então eu preferi usar essa prancha Então eu pranchei de 10 a 15 vezes Cada mecha, mecha fina Pra alinhar bem esses fios E o resultado foi esse cabelo sensacional Bem alinhadinho Bem maleável Olha isso, como é que ficou bem alinhado Os fios, tá? E com brilho maravilhoso A selagem não desbotou os fios Que o melhor de tudo é isso Gente, essa selagem é lançamento da NanoVim Vocês encontram ela pelo site É uma selagem de 500ml E vocês encontram pelo site da NanoVim Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Junto com minha Junto com meu cupom de desconto Tá certo? Então é isso aí Mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Se gostou não se esquece de dar like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau meus amores Tchau, tchau